A CIDADE NO BRASIL Seja uma segunda-feira de muitas realizações Que os seus sonhos possam acontecer sem dúvida nesta semana E eu já começo desejando a você do fundo do meu coração O meu melhor Bom dia, vamos abrindo a janela da Record Vamos abrindo a janela do Rio Bom dia pro sol da manhã Bom dia pros homens da terra Imagens lindas da zona norte do Rio de Janeiro Do nosso sumaré são 6h31 Segundo Bruna Martins, information metrologista ilimitada A segunda-feira terá o arrefecimento de ar úmido Como é que é? O arrefecimento de ar úmido Que se eleva na atmosfera Que dá origem à formação de nuvens O que interessa do arrefecimento de não sei o que? São poucas nuvens, porém relevantes A temperatura chega aos 32 graus Muito bem, ninguém entendeu absolutamente nada Mas as imagens do meu querido Fernando Português Já faz com que o coração do carioca bata Pulse ainda mais forte Bata ainda mais rápido Porque está no ar pra todo o estado Balançando o Brasil Balançando o Rio O nosso balanço geral Vem minha gente Vamos balançando o Brasil Cadê o nosso Cristo Redentor? Imagens lindas ao vivo Pela Record Só pra todo o estado Unindo a rede num só coração E não se esqueça O amor jamais te deixa só Olha minha gente Daqui a pouquinho tem novidade no meu café Mostra ali, ô, ô Marezia Sam Ó meu bule novo ali Ó meu bule ali Daqui a pouquinho Bota Acorta a Dona Maria E acorta a Dona Maria Só pra ela fazer o café Ainda não vou tomar não Acorda a Maria Bonita Olha lá Mas levanta Vai fazer o café O dia já vem raiando E a polícia já está de pé Aliás, 15 pessoas O que é que você está me enchendo o saco? O que você quer? Olha lá Olha o Jabá Olha o Jabá Aniversário do Amarildo Auxiliar Grande Amarildo Um forte abraço, Amarildo 15 pessoas foram presas Na superoperação Pra acabar com o esquema de corrupção No transporte alternativo Entre os detidos estão funcionários No departamento de transporte Policiais militares Pode encher a tela O Mauro Wagner Cara de concha Põe no ar Ainda era madrugada Quando a polícia cercou A casa do suspeito De chefiar a quadrilha É a polícia, hein? Luiz Carlos da Silva Ferraz Não ofereceu resistência Tangerina, como é conhecido Diz que é um mero fiscal De ponto do transporte alternativo Tirando a casa de 700 800 Mas na garagem dele A polícia encontrou um carro zero E uma moto novinha Para a polícia Luiz Carlos é peça-chave De uma máfia Que loteou o serviço clandestino De vans Na região dos lagos Segundo a polícia As cooperativas Controlavam 200 veículos Cada motorista Era obrigado a pagar 50 reais por dia As investigações revelaram Que parte desse dinheiro Era usado para corromper Policiais militares E agentes da fiscalização Um depoimento que frisa Que cada equipe Ganhava 2 mil reais Para isso O esquema de corrupção Foi descoberto Durante a investigação Da morte de um motorista De lotação Ivan Quintanilha De 29 anos Foi assassinado Depois de se desentender Com o presidente De uma das cooperativas Que atuam em Araruama Ele teria discutido Brigado com concorrentes Por passageiros E isso teria sido motivo Do crime Que tirou sua vida Barbaramente Cerca de 40 pessoas Foram identificadas 19 tiveram a prisão Decretada pela justiça 15 foram detidas Entre elas PMs e funcionários Do departamento De transporte rodoviário 4 revólveres E uma pistola Que estavam com suspeitos Serão encaminhados Para a perícia A polícia quer saber Se a bala Que matou Ivan Quintanilha Saiu de uma dessas armas Muito bem São 6h34 No Rio de Janeiro O que é isso ali? O que está piscando? Oi, bate Olha aqui Feliz dia das mães Ô, 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 ô Marisinha Mostra o rostinho dele também Marisinha Mostra o rosto dele Porque eu quero ver O quão ridículo é Bate Olha aqui Feliz dia das mães Primeiro de tudo Dia das mães foi ontem Você chegou atrasado Segunda coisa de tudo isso Dia Eu não sou tua mãe Não é esse detalhe Olha aqui pra quê? Você quer mostrar o quê? Seu programa é um... Se esquece É assim que traz o céu É eu, Faria É assim Vai em paz, meu filho Vai em paz Só Deus pra ter piedade De uma figura dessa O birinho O birinho tá aí ou não, ô caveirinha? É birinho ou... Não, olha Eu vou te falar, gente Juro 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 Hoje eu vou pedir Presidente 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 Eu preciso de um aumento Pra aguentar isso, presidente Eu chego três da manhã Pra ensaiar esse programa Não sai nada como previsto O birinho tá aí Tá dormindo Mas me deixou um recado Que é pra mandar um abraço Pro Cláudio Orelhudo O Diogo que namora a Laís É isso Tá Namora a Letícia Vai saber Vai saber também Muito bem E o Jonho tá aí ou não? Hein, Jonho? O Jonho sempre... É o dedo duro da história Mostra o birinho dormido O Leubão veio Quem mais? A Robertinha tá aí Imagina, idade Vocês tão vendo que... Daqui a pouco quando terminar o programa A gente apresenta todo mundo E o Tirinho tá aí ou não? Um criminoso com passagem por tráfico de drogas E roubo é suspeito de sequestrar e estuprar Pelo menos oito mulheres em Niterói Ele Que sabe de tudo antes de todos Se o Mauro Wagner colaborar Vai mostrar Leonardo Lara Que eu sei que folgou o fim de semana inteiro Mas está preparado pra contar quem é esse vagabundo Que pegou oito mulheres no Rio Fala Olha, Bate, as imagens da... Bom dia, ô Leonardo Lara Bom dia, Bate Tá tudo bem? Tá tudo ótimo Melhor agora que eu vou ter... Não dormiu comigo, graças a Deus Mas com o povo de casa também não, né? Dá bom dia aí, ô Carapaz Bom dia a todos os nossos telespectadores, Bate E essas imagens aí que a gente vai mostrar São do exato momento em que esse estuprador lá em Niterói Faz o sinal no ponto de ônibus Pedindo que o ônibus pare E em seguida ele embarca e repara e Bate Ele está acompanhado de uma mulher que foi sequestrada E em seguida ela também será estuprada Os dois passam a roleta, sentam em um dos bancos do ônibus Só que essa viagem, Bate, não dura muito tempo Eles descem no Fonseca, também em Niterói Onde essa mulher foi levada para uma casa Onde foi obrigada a ficar sem roupa E em seguida foi estuprada, Bate E mais, ele tirou fotos dela sem roupa E pra não divulgar essas imagens na internet E também libertá-la Ele ligou para familiares pedindo o resgate Três mulheres já foram à delegacia lá em Niterói E reconheceram esse homem que foi preso Mas a polícia acredita que mais vítimas ainda vão aparecer No pique, no pique, no pique Na agilidade 6 e 38 no Rio Deixa o meu galo Deixa o meu galo Cantar Quatro ciclistas mortos em pouco mais de Um pouco mais de um mês Em pouco mais de um mês Aqui no Rio de Janeiro Quem anda de bicicleta pelas ruas do Rio Precisa redobrar a atenção A falta de ciclovia E também sobra de respeito por parte dos motoristas Principalmente daqueles que ganham a vida dirigindo ônibus pelo ar Não é em todo lugar que o ciclista tem uma área reservada e protegida Só para ele, como na Orla do Rio Em Pilares, na avenida Dom Helder Câmara Um ciclista foi atropelado por um ônibus E não resistiu aos ferimentos As imagens autorizadas pela polícia militar Mostram o momento do acidente Foi a quarta morte em apenas 40 dias E a cidade, que tem uma das maiores malhas cicloviárias do país Sofre com um número cada vez maior de acidentes Envolvendo ciclistas Na quarta-feira, um ciclista foi atropelado por um ônibus Na pista lateral da Avenida das Américas No mesmo dia, um adolescente de 13 anos Também foi atropelado por um ônibus Na estrada dos Bandeirantes Para este engenheiro de transportes A formação dos motoristas é falha Vamos diferenciar o que é educação e o que é treinamento O nosso motorista, ele é capacitado em dirigir ônibus Mas ele não é educado para viver no trânsito Para ele viver em sociedade Para ele entender que ele tem nas suas mãos A vida de outras pessoas A prefeitura anunciou que 18 mil motoristas Vão passar por uma reciclagem O prefeito Eduardo Paes Afirmou que o rio terá 150 quilômetros de ciclovias Até 2016 Este comerciante vai trabalhar de bicicleta todos os dias Para ele, falta respeito de todas as partes A sinalização até tem, mas falha, mas tem Mas a conscientização e a educação da pessoa Para usar esses veículos de transporte É que é muito defasada Muito ruim São 6h40 Olha, minha querida Camille Couto Da central de apuração da Record Do nosso Linsrum Me informa que hoje é dia da polícia E ela pede para eu dar um alô para o pessoal do batalhão de Irajá Rocha Miranda, Botafogo, Tijuca Jacarepaguá, Maré e São Cristóvão Aliás, para todos os batalhões Para todos os policiais Aqui do Rio de Janeiro Pessoas que ganham mal, ganham muito menos do que deveriam ganhar E dão a vida pelo povo do Rio Meu forte abraço a todos os meus amigos policiais Ou pessoas relacionadas a nossa polícia 6h40 no Rio Você já ouviu falar no golpe do filme pornô? Criminosos convencem duas amigas a participar de um filme pornográfico Precisando de dinheiro, as meninas aceitam a proposta Mas depois de gravar o filme pornô Além de não receber o dinheiro do cachê Elas também foram roubadas, minha gente Exatamente isso que eu estou falando para vocês Daqui a pouquinho vocês vão ver essa história Aqui no nosso Balanço Geral Você de casa vai ligando 9577-9191 Bota o telefone aí, meu querido Inhonho 9577-9191 Eu tenho aqui nos engelotes os valores de 300, 500 e mil reais Você liga para cá Seu número vai ficar armazenado A gente depois vai escolher um para ligar Se eu ligar para sua casa, você não atenda dizendo alô Diga cara pálida Dizendo cara pálida, você vem para o ar comigo e escolhe um desses envelopes O verde, o azul e o amarelo Com valores, como eu já disse De 300 a mil reais Quem participar no ar comigo vai ganhar no mínimo 300 e no máximo mil reais Mais jovem é suspeita de botar fogo no apartamento da própria avó na Tijuca, Zona Norte do Rio Segundo a mãe da acusada, ela usa drogas Foi no ar Um incêndio destruiu todo o apartamento do sétimo andar deste prédio na rua Adóquilobo na Tijuca, Zona Norte da cidade A neta da dona do imóvel é suspeita de ter apeado fogo no local depois que a avó negou dar um colchão para ela Bombeiros foram chamados Natália Vilela da Silva, de 19 anos, conseguiu sair do local antes da chegada da polícia Segundo a mãe, a jovem seria usuária de drogas e por isso a teria expulsado de casa Natália deixou o filho de apenas 8 meses com a avó paterna e fugiu Vocês querem ver um caso que é uma jabuticaba? Daí você vai falar pra mim assim, mas ô Bate, por que é uma jabuticaba? Ora, porque jabuticaba é uma fruta silvestre que só dá no Brasil E um caso como esse só acontece nesse país A justiça decide soltar, por falta de provas, um rapaz de 18 anos que confessou ter matado um policial da UPP da Rocinha Ele chegou e falou, eu matei o policial A família da vítima está revoltada com a decisão Como é que bota uma pessoa que confessou ter matado o policial na rua? Olha que história macabra, põe no ar Rafael da Silva Barros, de 18 anos, foi inocentado no último dia 4 de maio Mesmo depois de confessar à imprensa ser o autor dos disparos que mataram um PM da UPP da Rocinha Matei o policial A entrevista foi dada em setembro do ano passado, logo após a prisão do jovem Ele foi detido três dias depois do crime, quando os pais o denunciaram à polícia com medo de que Rafael fosse morto O soldado da UPP foi morto após levar um tiro no rosto, enquanto fazia um patrulhamento de rotina na comunidade da Rocinha Que fica na zona sul do Rio de Janeiro De acordo com outros policiais que estavam com ele, na ocasião o grupo foi surpreendido em uma emboscada no topo do morro Quando foi morto, Diego Bruno Barbosa Henriques, de 25 anos, estava há um ano na polícia militar Um dos irmãos da vítima recebeu com indignação a notícia de que o suposto autor do crime foi inocentado e solto pela justiça Os dois espantam em todo mundo, não só na família como na sociedade Porque foi um policial que foi morto, um agente da lei, de serviço E tem um bandido marginal que já foi iniciado por tráfico de droga Indivíduo de alta periculosidade, está solto na sociedade Nós conversamos com o advogado de defesa de Rafael E ele explica que o juiz não levou em consideração o depoimento que ele deu à imprensa confessando o crime Meu cliente foi inocentado em razão das provas que foram apresentadas nos autos do processo Cabe ao Ministério Público provar de que ele era o culpado Ele conta que Rafael foi inocentado por falta de provas Porque as duas testemunhas de acusação arroladas pelo Ministério Público Que eram dois policiais que estavam com a vítima Não reconheceram Rafael como o autor dos disparos O motivo do não reconhecimento seria a falta de luminosidade no local do crime Indignação total, assim, ele está... Todos nós, toda a sociedade carioca está à mercê desses bandidos Suspeito de estuprar uma menina de 14 anos na praia do Leblon Já está preso Felipe Figueira, muito bom dia pra você, meu amigo O acusado também cometia furtos no calçadão Inclusive até dias antes do mesmo local que ele teria estuprado a jovem Ele teria assaltado também pedestres, é isso? Bom dia bate, sim Os policiais civis prenderam o Márcio Batista de Lima Que tem 31 anos Quando ele estava perambulando pela praia do Leblon Segundo a polícia, a menor E outras três vítimas de roubo Fizeram o reconhecimento do suspeito Na delegacia ele negou todas as acusações Desempregado, Márcio é morador da favela da Rocinha E já tem uma série de condenações por roubos e furtos O delegado Rodolfo Monteiro Aguarda o resultado da perícia Para confirmar o crime de abuso sexual A canga que a jovem estava usando Ficou com manchas de sangue E de uma outra substância Que ainda não foi identificada Bate Bandidos tentam roubar uma retroescavadeira Nas obras do PAC na Baixada Fluminense Eu estou dizendo que eles tentaram roubar Um brinquedinho desse aí Olha a cara de pau Nenhum deles sabia operar a máquina Os policiais montaram uma grande operação E na troca de tiros Dois criminosos morreram Podem enchar a tela O grupo com cerca de dez homens Invadiu as obras deste condomínio Do programa Minha Casa Minha Vida Do governo federal O objetivo dos criminosos Era levar essa retroescavadeira Mas nenhum dos homens conseguiu conduzir a máquina Para tentar prender os criminosos A polícia reforçou o patrulhamento Na comunidade do Machado Houve troca de tiros No confronto Dois bandidos morreram Felipe Christian dos Santos De vinte e três anos E Washington da Silva Couto De vinte e um Eles já tinham passagem pela polícia E estavam em liberdade condicional A polícia apreendeu um fuzil sete meia dois Uma pistola quarenta e cinco Munição Um rádio transmissor Cápsulas de cocaína E trouxinhas de maconha O material foi levado Para cinquenta e quatro DP Em Belfor Roxo Veja essas imagens impressionantes Aí olha só O motorista de ônibus está na dele De repente vai tomar uma muletada Na cabeça Olha só lá O tiozinho lá de trás do ônibus Aparece o passageiro revoltado Começa a dar muletada E socos na cabeça Olha lá Olha lá Já está dando ou não? Não estou conseguindo Pô Aí O ônibus parou Ô Leonardo Lara Por que que o idoso está agredindo Aí o motorista com muletada Hein? Olha bate toda essa agressão Porque o motorista Não parou no ponto Quando esse senhor de setenta e quatro anos Fez o sinal Para que o ônibus parasse Ele ficou extremamente revoltado Bate Que por conta disso Foi pra cima do motorista Com socos E também golpes de muleta Lembrando Bate Que aquela tragédia Na Avenida Brasil Quando o ônibus despencou do viaduto Também foi provocada Por causa de uma briga Entre um passageiro E o motorista Por pouco Essa aí também Não terminou em acidente Bate Um bombeiro foi morto A tiros em Guadalupe Na zona norte do Rio de Janeiro Ele trabalhava como segurança Nas horas de folga E teria sido morto De uma forma banal Felipe Figueira Como é que ele foi assassinado? Olha Bate O subtenente Foi baleado na cabeça Pouco depois de ter discutido Com um grupo de jovens Que estava com o som do carro Muito alto Segundo testemunhas Ele passava de moto Quando foi atingido Por mais de dez disparos Geraldo Batista Pires Que tinha quarenta e nove anos Morreu a caminho do hospital Ele trabalhava na academia Do corpo de bombeiros E nas horas de folga O bombeiro atuava Como segurança Em um comércio Segundo testemunhas Momentos antes de ser baleado Ele teria discutido Com pelo menos Três jovens Bate Muito bem Seis e quarenta e nove Daqui a pouco A reportagem completa Vamos fazer um programa sério A partir de agora Porque Bruna Martins Está dizendo que Esse programa está muito Está muita bagunça Rapaz Está parecendo um carro velho Isso aqui Vou passar um óleozinho nisso Porque está bravo o negócio Muito obrigado Celsinho e Ítalo Podem sentar Fiquem à vontade aqui Fiquem à vontade Vamos fazer um programa sério Porque afinal de contas Muito bem É Isso aqui é meu É Você é um comentarista? Muito bem Apaga a luz e acende Para fingir que está começando Porque a gente precisa começar Do zero hoje Ok Bota Só um minuto A trilha de abertura Por favor Deixa eu ficar quieto A trilha da abertura Por favor, Caveira Desse programa Olá Bom dia Bom dia Fala que nem Homem mesmo Bom dia Bom dia Bom dia Está começando agora Ao vivo para todo o estado Do Rio de Janeiro Este jornal Que tem como sua peculiaridade Falar sobre assuntos light Como por exemplo Como fazer um sanduíche natural Com peito de peru E também outros detalhes Também Estou aqui ao meu lado Do comentarista Celso E também do comentarista Ítalo Bom dia São pessoas que falam Absolutamente nada Ou nada com nada Menina de oito anos Leva descarga elétrica Num poste Que fica numa praça De Rio das Pedras Em Jacarepaguá É o terceiro caso Em menos de um mês A jovem está internada Na UTI do Hospital dos Servidores Cristina Cruz O fio que estava desencapado É este aqui Letícia De apenas oito anos Estava exatamente aqui Onde eu estou Brincando Próximo a este poste Quando ela encostou A mão Recebeu a descarga elétrica O pai dela Estava exatamente ali E ele viu tudo o que aconteceu Aí o garotinho que estava aqui Falou assim Sua filha levou um choque Aí quando eu olhei pra ela Ela estava De frente pra lá Eu achei que ela estava brincando Eu cheguei lá Eu abracei Ela soltou do poste Mas estava completamente Já desacordada Quando eu olhei pro olho dela Com o olho branco Não respondia mais Letícia ainda não tem data Para receber alta Do CTI do Hospital dos Servidores Neste último mês Outros dois adolescentes Também foram vítimas De descargas elétricas Igor de apenas 15 anos Sobreviveu O garoto brincava Próximo ao poste Na Praça Xavier de Brito Na Tijuca Quando levou o choque E caiu Igor ficou em coma E ainda não consegue Falar e andar Na Baixada Fluminense Tiago de Souza De 21 anos Morreu Ao tocar em um poste E receber uma forte Descarga elétrica Em Nova Iguaçu Segundo a Light Esse poste Não é de responsabilidade Da empresa Já a Rio Luz Não deu resposta Até o momento Desta reportagem Ser exibida Vocês dois estão com a mão assim Por que? É manicure aqui? Agora? Vocês estão esperando A manicure aparecer? Muito bem Celsinho Como é que foi? Como é que foi o seu fim de semana? Tomou a marvada? Muito bom Por que você está falando assim? Está com a garganta Com o problema? É mesmo? O que você comeu Que fez mal? Abre a boca Nossa Deixa eu dar uma olhadinha Na tua amígdala Nossa Está bravo ali o negócio Isso aí é Hein? Precisa pacificar Ai, precisa pacificar Como o Mauro Wagner É devagar A gente pede o negócio Ele é devagar É Ai, agora já foi Não vou atender esse telefone Não foi na hora que combinou Vem pra cá Vamos fazer o Cadê Meu Cafézinho Porque já são 6h52 da manhã Vem ô Celsinho Depois arruma isso aí Isso, não tem Aí, vamos Está tudo tudo maneiro Cadê Meu Cafézinho? Vai Cadê Meu Cafézinho? Cadê Meu Cafézinho? Marcha meu filho Vai Cadê Meu Cafézinho? 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 Alinhar Pelotão Alinhar Cadê Meu Cafézinho? 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 cadê meu cafézinho, cadê meu cafézinho? Tá devagar ou Ítalo? Tá com um problema aí? Cadê meu cafézinho? Cadê meu cafézinho? Cadê meu cafézinho? Cadê meu cafézinho? Levanta Dona Maria, vamos fazer café! Acorda Maria, bonita! Levanta, vai, cafézinho! Tá bravo o negócio hoje, viu? Um cafézinho. Um cafézinho... Xícara nosso, isso aqui foi dar presente pra minha mãe ontem, e ela falou, não, eu que tenho um presente pra cuidar. Tá bom o cafezinho aí? Tá muito bom esse cafezinho, né? Quem fez? Lodófio? Muito bom, tá bem quentinho. Tá bem quentinho. Olha, vamos dar um giro pelas câmeras da Sete Rio e pela ponte, vamos acordando meu povo, já são 6h54 no Rio. 6h54, fala Leonardo Lara, é você. Olha, Bate, estamos na Brasil, pista da esquerda leva o motorista pro centro, tem informação de lentidão no trecho de Teodoro e também em Irajá. Mudando de câmera direto pra ponte Rio Niterói, o tempo de travessia é de 18 minutos, olha só, tudo parado ali junto a praça de pedágio, motorista leva muito tempo pra atravessar a ponte. Outra câmera agora na linha vermelha, saída de Caxias, pistas da direita levam pro Rio, tudo parado, muita retenção no trânsito nesse momento, Bate. Muito bem, vamos direto pro nosso Motolink na Via Dutra, Motolink na Via Dutra, tudo parado, sentido Rio, tudo parado, sentido Rio. 5 pra 7, direto pro Mochilink, Leonardo Lara. O nosso Motolink está na linha amarela, a direita, quem segue em direção a barra, a esquerda, quem vai acessar a linha vermelha, o trânsito nesse ponto está fluindo, Bate. Muito bem, são 6h55, você vai ligando 95779191. Estão aqui os envelopes, é sua chance, alô meus amigos, a turma dos desempregados, é hora de vocês ligarem. 95779191, você liga pra cá, diga que merece tomar um café amargo. Aí dizendo, se eu ligar pra tua casa, se eu escolher teu número, arruma o TP aí, Obirinho, vamos acordar, velho. Se eu disser pra você que escolhemos o seu número, o seu telefone tocar, você não diga alô, diga cara pálida. Dizendo alô, você ganha 100 reais. Dizendo cara pálida, você participa aqui, tá bom? Durante a madrugada, o Procon deu continuidade à fiscalização de ônibus em diversas garagens da região metropolitana do Rio. A operação vem sendo realizada desde sexta-feira, depois dos vários acidentes envolvendo os veículos. Léo Lara, é você. Olha, bate, segundo dia de operação do Procon para verificar as condições dos ônibus. Os fiscais estão checando, por exemplo, a limpeza interna dos veículos, também as condições dos pneus, dos extintores de incêndio e a documentação dos veículos. Esse aqui, por exemplo, já foi constatada uma irregularidade. A plataforma, que deveria atender aos cadeirantes, não está funcionando. Quando a gente aperta aqui o botão vermelho, a plataforma simplesmente não sobe. E por isso, o ônibus foi lacrado e não vai sair às ruas nesta manhã. Além desta empresa aqui em Auma, os fiscais nesta manhã foram a duas empresas em São Gonçalo. A ação ocorre depois da série de acidentes envolvendo ônibus em toda a região metropolitana. No primeiro dia de fiscalização, na manhã de sexta-feira, 22 ônibus foram lacrados. Todas as empresas que a gente visitou, todas elas teve essa interdição. Então foi bastante positivo. E a gente espera que a positividade seja dada mesmo com os empresários se adequando a um bom atendimento para o consumidor. Olha, e a polícia fez uma operação contra a máfia das vans na região dos lagos. Policiais e agentes do Detro estariam envolvidos no esquema. Pelo menos 15 pessoas foram presas. Agora você pergunta para mim, ô Bate, mais de uma operação para combater, vem para mim por favor. Para combater máfia de vans, para combater máfia de vans e a delegacia de homicídios que investiga? Aí eu explico o porquê. Porque no meio desta quadrilha, segundo a polícia, há também acusados de assassinatos. Foi no ar. Nesta casa mora um suspeito, ele já foi detido. De acordo com informações da própria polícia, este homem seria o intermediário. Seria ele que faria todas as negociações entre o próprio Detro e também a chefia das quadrilhas que atuam aqui nesta região. O nome dele é Luiz, conhecido como Sangerina. Dentro da casa existem outros policiais também que agora estão em busca de armas que possam estar escondidas dentro deste imóvel. Você disse que tem um envolvimento em relação com o Detro, né? Que tipo de relação seria essa? O agente encontra munições e cápsulas deflagradas na casa e questiona. A operação cerco da divisão de homicídios de Niterói, São Gonçalo, contou com o apoio de delegacias da região dos Lagos e da região metropolitana. Nós estamos acompanhando o trabalho dos agentes da Polícia Civil que estão em busca de mais uma pessoa envolvida nesta máfia das vãs aqui na região dos Lagos. O imóvel foi localizado, é este endereço que está aqui. A gente vai acompanhar o trabalho do agente que entra no imóvel. Lembrando que existe um mandado de prisão. Ao que tudo indica, não existe ninguém na casa. Na operação desta sexta-feira, pelo menos 14 pessoas foram presas, entre elas policiais militares e funcionários do Detro. Aos poucos, os suspeitos chegam à divisão de homicídios de Niterói, São Gonçalo. De acordo com a polícia, eles recebiam propina da máfia das vãs. Existe lá na cidade de Araruama uma rede de corrupção que fomenta o transporte alternativo. Atualmente, nós temos 200 carros, no mínimo, rodando lá em Araruama, todos eles ilegais. Meus amigos, imaginem só essa situação. Duas meninas são chamadas para fazer um filme pornô. As meninas vão, convencem, os bandidos convencem as duas amigas a participar dessa filmagem pornográfica. Elas estavam precisando de dinheiro, aceitaram a proposta. Põe as imagens aí, porque depois de fazer o filme pornô, elas toparam. Foram lá, inclusive é o Sofí que está... O Sofí que operou o áudio lá ou não? Pois é, aí o que acontece? Elas fizeram um filme pornô, terminaram sem o dinheiro do cachê e com pertences roubados. Daqui a pouquinho eu vou botar essa reportagem ou não? Estão querendo que eu não dê essa reportagem, mas eu vou mostrar sim, daqui a pouquinho. A polícia está à procura do suspeito de sequestrar e estuprar pelo menos oito mulheres em Niterói. O criminoso já tem passagem por roubo e tráfico de drogas. Pode encher a tela. As câmeras do circuito de segurança do ônibus registram o momento em que o suspeito dá sinal num ponto de ônibus na região oceânica de Niterói. Repare que ele está acompanhado de uma mulher. De acordo com a polícia, ela acabou de ser sequestrada por Lúcio de Souza Silva. Os dois passam pela roleta e se sentam em um dos bancos do veículo. A viagem não leva muito tempo. Homem e mulher descem no Fonseca, também em Niterói, sem levantar suspeita. Segundo as investigações, o cativeiro do suspeito fica nessa região. É aqui que ele obriga as jovens a ficarem nuas. Filma tudo e envia o material pela internet para os parentes das meninas. Ele ainda pede um resgate e ameaça. Se não houver pagamento, disponibiliza todo o material na internet. O criminoso, de 31 anos, possui uma tatuagem de uma índia na altura do abdômen e uma outra no braço direito. Detalhes importantes que podem ajudar outras vítimas a reconhecer o suspeito. Há um risco veemente de que ele seja morto, até para os elementos vinculados ao tráfego. A polícia está nas comunidades nesse momento, então eu acho que é uma questão de tempo. E eu realmente peço à população que caso tenha informações sobre pessoas, que passem imediatamente, que as informações estão sendo checadas imediatamente. São 7 e 2 no Rio, deixa o meu galo cantar! Canta para o estuprador, canta, Galinho! Mostra para ele o caminho para onde ele deve seguir, é para a cadeia. Aliás, demorou para ter pena de morte nesse país. Mas enquanto os bandidos agirem com essa certeza de impunidade, nada vai acontecer. É evidente também, lógico que é evidente, que você precisa da educação para os presos. Não adianta o preso também depois sair da cadeia, não é? Sair da cadeia pior do que entrou. Vai matar mais do que já matou quando foi punido. Precisa ter uma reforma geral no sistema penitenciário do Brasil. E também botar, quem sabe, pena de morte. Daí deixa lá, entendeu? Deixa lá. Pô, saco! Duas amigas, agora sim o golpe do filme pornô. O cara chega, o cara chega, vem cá aí, tá Luiz Celsinho, vem pra cá, vem pra cá. O cara chega e fala, e aí, qual é? Deixa eu dar uma olhada aí. Material bom, deixa eu ver aí, material bom, material bom. Tá de costas por quê? Não tem necessidade nenhuma, fica de frente. Bom, é, tá rebola. Você tá muito mole, ô... Anda um pouquinho, dá um desfile, deixa eu ver. Você tá muito mole, olha isso. Mostra aí, ô Celsinho, como é que você anda, de verdade. Parece que você fez o negócio e não limpou. Aí, ó, pronto, anda direito aí, ó. Aí, aí. Muito bem. Aí ele chegou pro cara e falou o seguinte. Não, vem cá, vem cá, vem cá. Entendeu? O que eu falei? Bom, aí o negócio é o seguinte. O cara chegou pra mulher e falou assim, ó, eu quero que você faça um filme pornô. Ela falou, quer que faça um filme pornô? Tá bom, tá bom, vai fazer. Tá precisando de uma grana. Aí fez o filme pornô. Só que você não sabe o seguinte, velho. Ela foi, as amigas fizeram o filme pornô. Não receberam o cachê. Não receberam o cachê. Aquele que você tá esperando, Mauro Wagner, até hoje também. Não receberam o cachê. E, além de tudo, foram roubadas. Põe no ar a reportagem. Preste atenção nesta descrição. Ele deve ter mais ou menos 1,85m. Ele é alto. Ele é moreno da cor clara. Essas são as características de um homem perto dos 30 anos que está aplicando golpes na internet. Ele se diz italiano, rico e convida mulheres a gravar filmes pornô. Foi exatamente o que ele fez com essas duas jovens. Eu entrei no bate-papo, aí ele me fez uma proposta, pra mim e pra minha amiga, falando que iria dar 6 mil pra nós ficarmos com ele dois dias. Aí, logo após essa proposta, ele me fez uma outra proposta. Ponto, eu tinha recebido uma proposta pra fazer filme pornô. Eu falei que já, mas que eu não teria coragem. Aí eu falei, ah, mas esse filme seria 30 mil reais. Se você fosse aceitar, já te escreva pra tu gravar no dia que a gente se fosse encontrar mesmo. Ele falou que daria pra gente ganhar por mês, junto com ele, 100 mil. Um encontro foi marcado aqui no estacionamento desse shopping. As duas entraram no carro dele e seguiram para um motel na Penha, onde o filme seria gravado. Aí ele foi direto pro motel, falou, não, vou te... Aqui, já botei o dinheiro, os 30 mil tá aqui e cedo eu vou te dar na mão. Como estavam com fome, pediram para comer algo. A minha maior sorte foi quando eu tava nesse... O motel me deu fome, ele falou que não comeria nada no motel. Entendeu? Senão eu acho que dali ele me levaria pra matar, eu e minha amiga. Foi então que perceberam o golpe. Ele falou, não, vocês vão comendo aí que em 5 minutos eu volto. Eu vou só entregar esse material e pegar os 6 mil. Não voltou mais. Aí na hora que eu desci pra ir lanchar, minha consciência pesou na hora. Aí foi a hora que eu comentei com a minha amiga que a gente tinha tomado uma volta ali. Roupas, sapatos, celular, um celular só que ele conseguiu levar, maquiagem, tudo. Os envelopes depositados em um caixa eletrônico estavam vazios. Fui depois ver se tinha caído, os 30 mil não caiu nada. O caso foi registrado aqui na delegacia de Brás de Pena. As duas jovens forneceram não só a placa do carro dele, mas também as inscrições físicas e os comprovantes de depósito numa conta bancária. Desde esse dia que aconteceu isso eu não consigo dormir, não me alimento direito. Eu quero justiça, só isso. Mas que ingenuidade também, né? Coitado dessas moças, precisa pegar esse vagabundo. Agora o detalhe é o seguinte, você chega num caixa eletrônico, você pode botar ali, finge que você está depositando o que for. Só depois que o banco pegar o teu envelope que ele vai saber realmente que depósito que você fez. Você pode botar ali, é 100 mil reais, você bota uma nota de um, vai ser um real. Na verdade vai voltar o envelope, não é? A gente vai continuar acompanhando esse caso de perto, hein? A polícia prende o homem suspeito de estuprar uma menina de 14 anos no Leblon. O criminoso foi reconhecido pela menor. Põe no ar! Márcio Batista de Lima, de 31 anos, foi preso nesta quinta-feira. Ele caminhava pela orla da praia do Leblon, quando foi pego pelos policiais. Sem reagir, ele foi detido e agora será indiciado por estupro. Além do reconhecimento pelo rosto do suspeito, o delegado diz que um ponto chave para a identificação foi essa cicatriz grande que Márcio tem na perna direita. O homem, que já tem um mandado de prisão expedido por roubo, também foi reconhecido por outras vítimas. No dia 8 passado, recente, ele foi também autor de um roubo ocorrido na praia. E as três vítimas reconheceram esse rapaz como autor do roubo. Então nós temos ele como autor do roubo e autor de um estupro. Márcio foi reconhecido por uma jovem de 14 anos de idade, que foi estuprada por ele no dia 17 de abril, aqui na praia do Leblon. A menina, que é moradora do Morro do Vidigal, passava por aqui junto com uma amiga, quando foi abordada pelo criminoso. Márcio, morador da Rocinha, será encaminhado para exame de DNA, que será confrontado com os testes feitos na menor, que sofreu o abuso. Aí é conclusivo e de uma forma definitiva a gente esclarece o fato. É, a cicatriz na perna fez o cara dançar, não teve jeito. Um idoso de 74 anos por pouco não provoca uma tragédia. Irritado porque o motorista do ônibus não parou no ponto que ele pediu, o passageiro acabou partindo para cima do motorista, dando socos e até golpes com uma muleta. Veja só. As imagens do interior do ônibus mostram um motorista e um passageiro que pretende saltar do coletivo. Repare por essa outra câmera que o veículo está em movimento. De repente o senhor de muleta bate na porta. Em seguida, parte para cima do condutor. Uma sequência de socos e golpes de muleta, tudo com o ônibus seguindo viagem. A agressão aconteceu na manhã do último dia 17 de abril, quando o motorista de ônibus, Walter da Silva Pereira, de 40 anos, ele que dirigiu o coletivo da linha Guaxindiba, São Gonçalo, passava ali pelo bairro Jardim Catarina e foi surpreendido pela fúria de um passageiro ali na RJ 104. Quando eu estava chegando próximo ao ponto, já praticamente passando do ponto, ele disse que ia descer nesse local. E eu falei para ele que não tinha condições de parar ali porque ele puxou a cigarra antes, em cima do ponto. Como ele viu que não ia ter como parar no ponto que ele queria, ele começou a querer quebrar a porta traseira com a muleta. Viu que ele não conseguiu quebrar a porta, ele veio por trás de mim e me deu umas três muletadas na cara. Mesmo sofrendo a agressão, Walter conta que conseguiu segurar com uma das mãos a muleta e controlar o volante. São 13 toneladas o veículo, com lotação de passageiro. Não tem condições de parar em 10 metros, não há condições. O agressor é um senhor de 74 anos. Segundo o motorista, outros profissionais já teriam sido vítimas do idoso. O caso foi registrado como lesão corporal e os dois foram ouvidos. A ação com o ônibus em movimento poderia ter terminado em tragédia. No dia 2 de abril deste ano, um ônibus da linha 328 despencou do viaduto Brigadeiro Trompovski, na Avenida Brasil. Nove pessoas morreram no acidente que, segundo a polícia, foi provocado pela briga entre o motorista André Luiz Oliveira e o estudante Rodrigo Freire. O passageiro não teria conseguido descer em um ponto e agrediu o condutor com socos e chutes. André chegou a desmaiar e perdeu a direção do coletivo. O motorista e o estudante foram indiciados por homicídio dooso, quando se assume o risco de morte. No momento das agressões, o que veio foi os acidentes da Ilha do Governador. Eu falei, não, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer hoje. Eu vou parar o carro no local mais seguro. Nas últimas semanas, a conduta de muitos motoristas tem sido questionada, devido ao grande número de acidentes envolvendo ônibus. Mas para Walter, também é preciso mostrar um outro lado da história. Por que o senhor decidiu, então, registrar o corrente? É para mostrar para a população que há bons profissionais. Que, apesar de tudo, tem motorista que gosta do trabalho, tem motorista que quer fazer a coisa certa. É isso aí, a grande maioria, evidentemente. Segundo o delegado Jorge Veloso, o agressor vai responder por lesão corporal. Em depoimento, ele confessou a agressão ao motorista. O caso foi encaminhado ao Juizado Especial Criminal. A audiência está marcada para o próximo mês. Atenção, a polícia prende baloeiros em flagrante na Baía de Guanabara, perto do Aeroporto Internacional. Quantas pessoas foram presas, meu querido Felipe Figueira? Olha, Bate, essa ação aí da Coordenadoria Integrada de Combate aos Crimes Ambientais, em parceria com a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, terminou com a prisão de 16 baloeiros flagrados na Baía de Guanabara. Paral todo, foram apreendidos 15 balões de médio e grande porte. Durante a operação, foi realizada em Niterói, São Gonçalo e Tinguá, na manhã deste domingo. Os presos terão que pagar multa que variam de mil a dez mil reais por cada balão solto. A pena de reclusão vai de um a três anos. Bate. Muito bem, você de casa vai ligando 9577-9191, eu tenho aqui meus envelopes. Você ligue agora, essa é a sua chance. Diga quem merece tomar um café amargo. O teu vizinho chato, a tua sogra que te encheu o saco ontem, você escolhe. Mas tem que ligar 9577-9191, aí se eu pegar a sua ligação lá, você não diga alô. Você diga cara pálida. Dizendo cara pálida, você escolhe um desses envelopes. O verde, o azul, o amarelo. Eu tenho prêmios aqui que vão de trezentos até mil reais, mas tem que ligar agora. 9577-9191. Gente, que caso bárbaro, hein? Um subtenente do corpo de bombeiros foi morto a tiros em Guadalupe, na Zona Norte. Poucas horas antes do crime, esse bombeiro tinha discutido com um grupo de jovens e esses moleques estavam ouvindo o som um pouco alto, né? Estavam com o som do carro um pouco alto. Aí parece que o bombeiro chegou, deu um toque, falou, ó, diminui um pouco o volume, teve uma discussão acalorada e momentos depois dessa discussão, o bombeiro foi assassinado. Eu tenho a reportagem completa, 7h13 no Rio, foi no ar. O subtenente foi atacado quando passava de moto por esta rua no bairro de Guadalupe, Zona Norte do Rio. Estou em casa com a família, discutei de oito a dez tiros. Quando saí do portão para ver, os pênis já estavam colocando ele no carro e saí correndo, disparado, entendeu? Geraldo Batista Pires, de 49 anos, morreu com um tiro na cabeça a caminho do hospital. Ele trabalhava na academia da corporação. Nas horas de folga, o bombeiro atuava como segurança aqui neste comércio. Segundo testemunhas, momentos antes de ser baleado, ele teria discutido com pelo menos três jovens. Os rapazes estavam com o som do carro alto, o que teria incomodado o militar. O crime aconteceu perto do Morro do Bogó da Ema, uma área controlada por traficantes. Ó, tem muito assalto, né? Seu sobrinho mataram ali há uns anos atrás, mataram lá naquela lambada da rua, bem perigosa. A gente tem que ver aquele porta trancada. O caso será investigado pela divisão de homicídios. No velório, com medo, parentes da vítima pediram para não serem filmados. Apenas o pai fez questão de aparecer para exaltar o trabalho do filho, que estava prestes a ser promovido. Estudou muito. Para chegar onde ele chegou, ele estudou muito. Foi atitude tenente, né? E agora vai ser atendente. Só que não teve tempo de tomar posse. Mas não teve tempo. Sabe o que precisa fazer? Se bombeiro, se policial militar cometer em crime, tem que dar pena dobrada. Mas quem mata policial, quem mata bombeiro, seja policial civil, policial federal, tem que ter pena dobrada também nesse país. Não está certo. Não está certo acontecer isso com essa categoria que tanto serve o Rio de Janeiro, que tanto serve o país. E nessas horas que acontece um crime como esse, é tratado como um crime qualquer. Não pode. Não pode acontecer isso. Estou errado no que eu estou falando? É evidente que não. A gente precisa tratar com mais respeito, com mais carinho esses nossos amigos profissionais, que ganham uma miséria para defender a gente. Quando precisa da justiça, cadê? Entra na fila. Tiros e correria em São Cristóvão, na Zona Norte. Um homem morreu. O Leonardo Lara vai me contar o porquê dos tiros, o porquê da correria. Por que você está com essa cara de que está passando mal, Léo? Está tudo bem? Está tudo bem aí ou não? Tranquilo. Está tudo tranquilo? Então, a vítima foi identificada aí, rapaz? Me conta o que aconteceu. Olha, Bate, é Felipe Neves. Ele tem 38 anos. Tudo aconteceu ali próximo à Rua Belo, local de grande movimentação, Bate. E segundo testemunhas, homens passaram em um carro, atiraram contra a vítima, ainda tentou correr, tentou fugir, mas não conseguiu. Esse homem foi atingido por vários esparos. A polícia foi ao local, recolheu cápsulas, mas até agora a identidade do assassino ainda não foi divulgada, Bate. Você acompanha nesse momento o trabalho da perícia no local? Foram retiradas quantas cápsulas do local, Léo? Você já tem essa informação, às 7h16? Às 7h16, Bate, pelo menos cinco cápsulas foram retiradas, que serão agora analisadas pela perícia da divisão de homicídios que assumiu esse caso, Bate. Mas, ora, o rapaz passava e abriram fogo do nada. Ele tinha, essa vítima aí tinha alguma participação criminosa, Léo? É isso que a polícia vai investigar nesse momento. Partindo da ficha criminal dele, possíveis passagens pela polícia, a polícia vai então identificar se havia inimigos. E por isso, esse crime teria ocorrido. Há câmeras de segurança na região também, Bate, que devem ajudar os investigadores. Muito bem, então aproveito que você já está com o microfone ligado e fala do trânsito pra gente. Vamos dar um giro pelas câmeras da Sete Rio e pela ponte Rio-Niterói. São 7h17. Bom dia, meu Rio. Fala, Léo. Olha, Bate, quem sai da Barra da Tijuca encontra a lentidão. Mudando a câmera, agora a sua ponte Rio-Niterói, Bate. 20 minutos, o tempo de travessia no sentido Rio, a chegada ao Rio já com retenção, mas vai piorar, Bate. Mudando de câmera, vamos pra autoestrada. Para de botar olho gordo no trânsito da ponte, não vai piorar nada. Vai ficar muito melhor. Lá pra sua Barra da Tijuca, Bate. Aí, autoestrada, olha só, na chegada, Grajaú, o motorista encontra muita retenção. Quem sobe em direção a Jacarepaguá, trânsito livre nesse momento, Bate. Muito bem, vamos direto pro nosso Mochilin, que está na linha amarela, altura da Avenida Brasil. Como é que tá o trânsito? Tá bom, hein? Boa opção pro motorista que vem pela linha amarela pra pegar o centro do Rio de Janeiro. Veja só aí as imagens ao vivo do nosso Mochilin, que o Motolink na Via Dutra, ô Leuara. A Via Dutra, Bate, tem 3 quilômetros de lentidão na altura de São João de Meritinho. Motorista tem que ter muita paciência no sentido Rio. Na outra pista, trânsito intenso, mas fluindo. Atenção, mais uma fuga de menores infratores de uma escola na Ilha do Governador, na Zona Norte. Parece até bonito, né? Menor infrator de uma escola. É menor que cometer o crime, velho. É que a lei não permite que seja falado da maneira que tem que ser dita, não é? É a segunda em menos de uma semana. Ô, Felipe Figueira, o que que a porta não tá fechando direito lá, velho? Tá complicado o embate. 3 menores infratores fugiram da escola João Luiz Alves, na Ilha do Governador, na madrugada de domingo. Um agente ainda tentou conter uma briga entre dois adolescentes, mas levou um violento soco no olho. Ele foi medicado no Hospital Miguel Couto na Gávea e em seguida liberado. A vítima vai ser submetida a um exame mais detalhado hoje e corre o risco de perder a visão do olho atingido. Dos três jovens que fugiram, dois já foram recapturados. A fuga será investigada pela Corregedoria e Coordenação de Segurança do Degaze. A escola João Luiz Alves abriga menores infratores que recebem medidas socioeducativas. No último dia 5, 26 internos fugiram da mesma unidade de internação. Um agente chegou a ser feito refém. Daqui a pouco a história do suspeito que foi preso durante uma operação da polícia lá na Vila Vintém. Padre Miguel, mas você que ligou 9577-9191, não diga alô, diga cara pálida. Tô ligando pra sua casa. Cinco toques é o primeiro toque. Vamos lá. Diga cara pálida, diga cara pálida. Terceiro toque. São cinco toques, quarto toque. Eu tenho valores aqui de 300 a mil reais. Alô. Alô. Você não ligou pra participar da promoção do cara pálida? Não ligou? Não. Ligou sim senhora. Ligou sim senhora alguém aí da sua casa e você acaba de perder a chance de ganhar aqui um dos nossos envelopes. Aí, se você ligar da tua casa também, tem que avisar pro povo da casa que tá ligando, hein velho. Você viu a mulher? Eu não. Tem que ligar e avisar pra casa inteira. Uma dica, ligue do celular. Sabe por quê? Se você sair de casa, você não vai ter erro. Não é? Você vai ligar e vai atender o celular aonde for. 720. Suspeito é preso durante uma operação da polícia na Vila Vintém, Padre Miguel, Zona Norte do Rio. Uma grande quantidade de droga também foi apreendida durante a ação. Leonardo Lara, tá trabalhando muito, Léo. Diga lá. Olha, bate mais uma ação de combate ao tráfico de drogas. Os policiais prenderam um jovem de 19 anos por porte ilegal de arma. Ele estava com uma pistola calibre 380. O Rafael Augusto de Melonias, conhecido como Loirinho. E bate em uma casa aí que nós estamos mostrando. A polícia encontrou toda essa quantidade de droga. Foram apreendidos 82 sacolés de maconha, 51 papelotes de crack, 428 papelotes de cocaína, além de munição, bate. A casa caiu, Léo, pra ele? Caiu pro vulgo Loirinho, 19 anos. A casa caiu. A casa caiu. Pode encher a tela. Pode encher a tela. Ô, 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 cara pálida. Ô, cara pálida. A casa caiu, mas não é o Loirinho? É pelo jeito ele pintou de novo o cabelo de preto pra despissar os policiais. Mas o Loirinho vai estar com o cabelo pretinho, ó lá, ó lá. Tira a foto. Quando eu falar assim, Lobão, tira a foto, vocês frisam, entendeu? Essa é a nota. Tira, olha a foto. Volta, volta pra mim, volta pra mim. Aí, aí, aí. Volta um pouquinho antes do meu teu. Falei, olha a foto. Aí você frisa. Solta aí. Isso, solta. Olha a foto. Demorou. Isso aí é videocassete, velho, que você mexe? Não parece que agradece esse negócio? Olha a foto. A foto, 722. Aqui, a gente, você já é cara pálida, não tem vez. Pálida. Não tem vez. Entra aí no videocassete do Lobão, um abraço. Um carro com dois bandidos e uma vítima capota na Avenida Brasil. O acidente aconteceu depois que os criminosos se assustaram ao perceber a viatura da polícia. Mas, na verdade, o que tava rolando dentro desse carro era um sequestro relâmpago. Sequestro relâmpago. Olha como ficou o carro da vítima aí, ô Leonardo Lara. Leonardo Lara, o carro completamente capotado, hein, Léo? Olha, bate. Dentro desse veículo estavam dois bandidos e também a vítima do sequestro relâmpago. E quem é esse cara aí que tá sentado? Quem que é esse? Esse aí é um dos presos. Um bandido ficou ferido, foi levado pro Souza Guiar, bate. E o outro foi preso em flagrante. Tudo aconteceu quando o motorista percebeu a viatura da polícia e aí capotou o carro, ficou assustado ele, bate. Mas o que que é isso? Tava com faca de açougueiro e usando o negócio de regar jardim pra assaltar? Isso? Faz a reportagem completa. Olha, bate. Os bandidos vieram até a central do Brasil pra tentar sacar dinheiro com o cartão da vítima. Mas não conseguiram, por um problema de comunicação com o banco. Aqui ninguém desconfiou que o homem era mantido refém. Os sequestradores voltaram pro carro e decidiram retornar para a Zona Norte, onde tinham feito a abordagem. Foi nesse caminho de volta que o acidente aconteceu. O veículo ficou praticamente destruído. Os criminosos se assustaram quando viram uma viatura da polícia na Avenida Brasil, na altura de Benfica. A vítima do sequestro se feriu. Robson dos Santos Marinhos tá internado no Hospital Souza Guiar. Ele trabalha pra uma empresa de TV a cabo e chegava pra fazer um reparo quando foi rendido. Um dos ladrões também se machucou e está no hospital sob custódia. O outro criminoso, identificado como Rafael Siqueira Catalão, de 30 anos, foi preso em flagrante. Muito bem, olha, a polícia prendeu dois homens suspeitos de roubo na comunidade do Arará, em Benfica. Felipe e Figueira, onde é que eles estavam no momento da prisão? Bate, o Felipe Neves de Souza, de 23 anos, e o Marcelo Mota de Menezes, de 37 anos, foram pegos dentro de uma van, com vários eletrodomésticos e conjuntos de roupas de cama. Segundo a polícia, os produtos são roubados e seriam distribuídos para moradores da comunidade do Arará. Os presos, o veículo e o material apreendido foram levados para a delegacia da Ilha do Governador. Bate. 7h24, olha, minha gente, o combate à dengue está cada vez mais difícil em todo o estado, viu? Os mosquitos transmissores estão se espalhando por todas as regiões. Tem gente que está até mudando de casa com medo da epidemia. E a Fundação Oswaldo Cruz vai colocar em prática um projeto que usa os próprios mosquitos da dengue. Olha o que eu estou dizendo. Eles usam os próprios mosquitos da dengue na luta contra a epidemia. Vamos ver. Procura-se um mosquito, vivo ou morto. Se cair na rede, a Fiocruz aproveita. O Aedes aegypti, que transmite a dengue, é atraído para a armadilha. Mas isso depende do apoio dos moradores. Ela é puramente uma armadilha visual para os mosquitos, tá bom? Então não contém nenhum tipo de inseticida, nenhum químico. E ela vai ficar estalada aqui no cantinho da casa do senhor e coletar qualquer mosquito que passar aqui por cima da armadilha. Seu Carlos e toda a família já pegaram dengue. Ele quer contribuir com as pesquisas. Esses mosquitos transmissores da dengue vão ajudar os pesquisadores a combater a dengue. Eles serão levados daqui para o laboratório da Fiocruz. E lá os cientistas fazem o que a natureza não conseguiu fazer. Uma bactéria que já existe em outros tipos de insetos é colocada no Aedes aegypti. Ela impede a transmissão da doença. Já modificados, os mosquitos são soltos nos lugares onde os outros foram coletados. Quando se reproduzirem, todos os filhotes se tornarão inofensivos. Nós não podemos soltar um número muito reduzido de mosquitos, porque nesse caso a bactéria não se disseminaria na população natural. E também não podemos soltar um número muito alto de mosquitos, porque senão causaria um desconforto muito elevado para os moradores. Em 11 estados, a dengue preocupa. Em Minas Gerais, 41 pessoas morreram só este ano. No Mato Grosso do Sul foram 22, no Rio de Janeiro 12, em Goiás 8 mortes. A pesquisa da Fiocruz é uma aposta da ciência para diminuir os casos. E a esperança de quem sabe como a dengue é assustadora. Boa reportagem da minha querida Cris Gomes. No M726, na zona sul do Rio de Janeiro, um outro criminoso se feriu numa perseguição policial. É, finalmente é o bandido que está se dando mal, né Leonardo Lara? Olha, Bate, ele tinha roubado esse carro. A polícia foi avisada. Começou a perseguição em alta velocidade no aterro do Flamengo. Os PMs chegaram a disparar duas vezes contra o carro em que estava o criminoso. O bandido, Bate, perdeu o controle da direção, invadiu o canteiro, bateu numa árvore, o airbag chegou a ser acionado. Mesmo assim ele se feriu, fraturou o braço e antes de ir para a delegacia, acabou parando no hospital, Bate. Que coisa, hein? Que coisa. Se for para alguém se machucar, que seja o vagabundo do bandido, não é? Mas é difícil porque, olha, vou te dizer, vaso ruim não quebra. Não tem jeito. Vaso ruim não quebra. Olha, a gente se encontra, eu participo logo mais à noite, a partir das 5h20, no programa do Marcelo Rezende, o Cidade Alerta, para o Brasil todo às 5h20. A gente se vê mais tarde. Agora, você fica na excelente companhia do Gustavo Marques e o RJ no ar. Vai lá, Gustavo. Vamos lá.